Fui a praia me bronzear Me queimei, escureci Mamãe bronquiou, nada de sol Hoje só quero a luz do luar Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Nossa, ela dá muita vontade Muito, muito fofinha Eu acho que eu vou levantar Eu também vou levantar, é bobo demais É agora Sou no banho de lua Fico no bem bom Numa noite de esplendor Sinto a força da mulher